Olá crianças, sou a professora Evelyn e estou de volta. Como você está fazendo? Como foi o seu fériado de Páscoa? Como foi o seu fériado de Páscoa? Você teve alguns chocolates? Jogos ou chocolate? Como você passou o seu fériado de Páscoa? Como foi o seu fériado de Páscoa? Conta para a professora. Então, hoje nós vamos falar sobre uma nova estrutura gramatical com vocês. Mas, primeiro, as páginas número 27 e 28 do seu Student Book, não posso mostrar aqui porque tem a resposta, nós vamos fazer na nossa online classroom on Zoom, ok? Então, na nossa aula no Zoom, eu acho que vai ser no Tuesday, na terça-feira, nós vamos fazer as páginas 27 e 28, alright? Por quê? Porque tem vários áudios e eu sei que as atividades em áudio são mais complicadas para vocês fazerem sozinhos em casa. Então, nós vamos fazer isso juntos, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre essa estrutura. Ok? Então, hoje vamos conversar sobre essa estrutura. Would you like? Você sabe o que é essa? O que significa essa frase? Essa question? Essa pergunta? Would you like? Let me show you some examples. You are having lunch at my house. Make believe. Faça de conta que você está having lunch at my house. Almoçando comigo na minha casa. So, I offer you some broccoli. So, I'd say to you. Hello, dear. Would you like some broccoli? Would you like? Do you like broccoli? Would you like some broccoli? Then you can answer. Você pode me dar a seguinte resposta. Yes, please. Then I give you some broccoli. But if you don't like broccoli, you can say, no, thank you. Não, obrigada. E aí, eu não coloco mais broccoli on your plate, alright? So, this structure, essa estrutura é utilizada when you are having something from other person. Quando você está ali recebendo algo de outra pessoa, this is the question this person does for you, makes for you. Então, quando alguém deseja te oferecer algo, quando você está numa situação assim, comendo na casa de alguém, ou mesmo, even in a restaurant, os waitress, eles oferecem, né? Would you like some water? Would you like some bread? Would you like some, the chef suggestion? A sugestão do chefe? So, they use this question a lot. Eles usam muito essa pergunta. So, this is why you need to learn that, okay? Would you like... Let's repeat. Would you like... Would you like some... Okay? Would you like some... Então, você gostaria de um pouco de alguma coisa? Alright? So, let me show you another example. Remember, you are in my house having lunch with me, okay? Então, lembrem, vocês estão na minha casa almoçando comigo. I'm going to offer you some food, okay? Então, eu vou oferecer pra vocês algumas coisas. Would you like some pumpkins? Would you like some pumpkin? Or, would you like some... Aqui eles chamam de diferente, courgette? Would you like... I always use another way to tell this. A teacher gosta de usar sempre o cucumber, né? Mas, in British, it's courgette, alright? So, would you like some lettuce? Would you like some lettuce? Você gostaria de um pouco de alface? Let me see. Ah! Would you like some lemonade? Yes or no? Yes, please. No, thank you. Would you like some chips? Would you like some chips? Yes, please. Or no? Thank you. Alright? Se vocês falarem só assim, ó. Thank you. A pessoa vai pôr no seu prato. Alright? So, this is important to you answer like that. Yes, please. Sim, por favor. Aí a pessoa vai te dar mais. Or no? Thank you. Pra que fique muito bem claro que você não deseja mesmo, ok? Se você responder só thank you, ele vai te dar, ok? So, would you like some meat? Yes, please. Or no? Thank you. What else? Would you like some pears? Would you like some fruits? Yes, please. No? Thank you. So, let's repeat with me. Repitam com a teacher. Would you like some? Once again. Would you like some? Alright. Aí você fala aquilo que você quer oferecer pro seu amiguinho na sua casa, ok? Quando a gente puder se reunir novamente, você convida o seu amigo e podem aí fazer uma refeição juntos. Just talking in English. Só conversando em inglês. E aí como que você deve responder? Yes, thank you. Or sorry. Yes, please. Or no? Thank you. Não façam com o dedinho assim, tá? It's not polite. Não é educado. É só pra vocês lembrarem. No, thank you. Yes, please. Alright? So, see you on our online classroom. Vejo vocês na nossa sala online. Bye, bye.